Aqui tem, aqui tem Sofia Mello, aqui tem tanta novidade linda, gente, que você tem que correr pra cá pra conferir. Vamos começar mostrando sandália nova da Vicenza, que chegou agora. Essa pink, preta e o detalhe em laranja ali atrás. A gente tem dois modelos, um mais lindo que o outro. Tassianave está usando esse modelo aí, é maravilhoso, muito, muito lindo, super confortável. Vale a pena você vir conferir. Coleção nova da Vicenza tá incrível. Tem bastante coisa também, ó, da Schutz, que chegou agora. Olha essas sandálias da Schutz, que são novidade também, gente, coisa mais linda. Agora, verão, final do ano, você tem que arrasar e tem. Tanto com salto, ó, fino, como também Anabella, ó. Olha que linda, tá maravilhosa, gente. Tem que correr pra cá pra buscar a sua. Bastante opção também, olha só. Chegou da Schutz Gladiador, olha que linda, gente. Tem bastante opção de sapatilha, de rasteirinha. Olha essa rasteirinha prateada da Schutz, que linda. Tá muito, muito linda. Tem outras opções aqui de rasteirinha muito legais também, da Loucos e Santos, da Jorge Bicho, que são maravilhosas. E tem também, gente, olha só. Pra você que não gosta de salto muito alto, olha que graça. Os sapatos com salto mais baixo, as sandálias, pra você usar e abusar agora no verão. Tem muita coisa. Tem Vicenza, tem Loucos e Santos, tem Luz da Lua. A coleção da Luz da Lua tá linda também. Olha esse daqui, ó, da Luz da Lua também, com saltinho mais baixo. E super bonito, gente. Olha só. Vale a pena. Você vai ficar muito confortável, vai ficar com um sapato belíssimo. Vem pra cá conferir, que olha, eu tenho certeza que você vai amar. Tem tanta coisa linda. Além disso, a parte ali de liquidação com sapatos com 50% de desconto tá imperdível, gente. Imperdível mesmo. Muita coisa linda. Os sapatos são maravilhosos. Tem sandália, tem rasteira, tem bota, tem sapatilha. Tem tudo que você imagina. Vem pra cá conferir. Que olha, tem muita, muita coisa linda mesmo. Telefone aqui da Sofia Mello, 2600-5495. Endereço, doutor Timóteo Penteado, 3154. Tem estacionamento aqui na porta e tem também agora novo horário de funcionamento. Agora a Sofia Mello abre de segunda a sábado, das 10 da manhã às 19h30. Ou seja, tem bastante tempo pra você vir pra cá fazer suas compras e ficar linda na cabeça aos pés, né? Porque você vai ficar com o pé maravilhoso. Os acessórios são incríveis. As bolsas, uma coleção maravilhosa. Corre pra cá, porque aqui tem Sofia Mello.